Regressão no bloco da prancha de surf. Sempre que eu atendo uma galera que está começando a surfar aqui na loja, eu faço questão de falar sobre isso. É como se o bloco da prancha de surf murchasse. E isso pode acontecer na prancha de surf com bloco de epóxi ou de polietano. Em alguns casos que eu vi, a pessoa deixou a prancha de surf dentro do carro ou até mesmo dentro da capa pegando o sol por bastante tempo. Esse calor em excesso causou uma reação química que regrediu o bloco da prancha de surf e prejudicando todo o seu desempenho. Esse é um tipo de problema que na minha visão não tem conserto. Eu vou pegar duas pranchas de surf que tem aqui na loja para mostrar para vocês. A primeira prancha é esta daqui. A regressão aconteceu nesta parte da rabeta. Por exemplo, se o cliente quiser colocar um deck na prancha, a colagem vai ficar comprometida por conta dessa irregularidade que aconteceu no bloco. E na parte de baixo ficou pior ainda. A regressão aconteceu na mesma região. E aqui é onde se passa todo o fluxo de água. Isso comprometeu o desempenho da prancha. Neste longboard, a regressão também aconteceu no fundo. Isso também comprometeu a prancha, pois é aqui que todo o fluxo de água se passa na prancha. Aí o pessoal me pergunta, mas eu estou andando de carro, estou na estrada, estou pegando sol, a prancha está em cima do carro, isso não vai estragar da mesma forma? Neste momento, o carro vai estar em movimento e o vento girado pela locomoção mais a capa de prancha vão protegê-la. E se estiver na praia, fatores como o vento e a própria umidade já aliviam o calor da sua prancha. Mas se você tiver uma sombra para deixar a sua prancha de surf, é mais garantido que esse problema não aconteça. É isso aí, espero ter te ajudado com mais essa dica. Lembrando que se precisar de capa de prancha para qualquer modelo e tamanho, eu tenho aqui na loja física ou virtual. Valeu!